Essa história se inicia com o nosso protagonista que estava cochilando sendo acordado por uma garota chamada Sakura. Após acordar, o Shirou pede desculpas por não ter ajudado ela a limpar a casa. Daí a garota, na maior gentileza, diz que ele pode deixar as tarefas da casa com ela. E o cara obviamente aceita isso de bom grado, porém, ele ainda precisa organizar esse armazém. Um tempo depois, vemos que o Shirou treina todo dia após acordar para manter o shape. E depois de um bom treino, o cara tenta almoçar na hora do café da manhã. Mas a irmã dele trocou o rótulo dos temperos e isso deixou a comida dele toda exótica. E quando a vacilona vai embora na sua motoca, o Shirou foi lá e botou todo o rango exótico para dentro. Nesse mesmo momento, o nosso protagonista viu na TV que um vazamento de gás está fazendo algumas pessoas desmaiarem. Em resposta a isso, a Sakura disse que eles estão seguros, pois ela verifica a válvula de gás todo santo dia pela manhã. Um tempo depois, já na escola, a Sakura chama o nosso protagonista para ir vê-la no dojo. Mas o cara recusa, dizendo que ele tem uns trampos para resolver. Depois dessa vacilada, vemos que o Shirou trabalha arrumando os aparelhos elétricos dessa escola. E quando o nosso protagonista fica sozinho, vemos que ele usa algum tipo de poder mágico para analisar e descobrir qual é a causa do defeito. Daí, enquanto ele arrumava o defeito de um fogão, o presidente do conselho estudantil que estava do lado de fora da sala se encontra com uma garota chamada Tosaka Rin. E enquanto eles meio que discutiam, o nosso protagonista saiu para dar uma olhada nessa garota. E após uma pequena troca de olhares, o nosso protagonista segue com a sua rotina de estudar e realizar concertos. E durante um desses concertos, o presidente do conselho estudantil diz para o nosso protagonista parar de ser bonzinho e ficar concertando tudo. Mas o Shirou meio que ignora o cara e continua aí com o seu trabalho gratuito. Durante a noite, enquanto retornava para casa, o Shirou passa por uma garotinha que manda invocar logo o seu para ele não morrer. O Shirou apenas retornou para casa e após jantar com a Sakura e a sua irmã sem nome, ele foi para o armazém tentar materializar um objeto com a sua magia. Mas ele acabou falhando novamente. Bolado, o nosso protagonista se deita e fica se perguntando como ele vai se tornar um herói da justiça, se ele nem mesmo consegue dominar algo tão simples. No dia seguinte, o Shirou vê uma marca na mão da Sakura e tenta descobrir se foi o irmão dela quem fez isso. Mas a garota diz que isso foi um acidente. Um tempo depois, já na escola enquanto almoçava aí com a sua amiga, o Shirou pergunta se a garota sabe se está acontecendo alguma coisa com a Sakura. A amiga dele explica que isso deve ser algo a ver com o irmão dela, o Shinji, que anda irritado, pois ele acabou de levar um fora da Tosaka Rin na escola. Mais tarde, na hora da saída, o Shirou resolve dar aquela averiguada na escola e acaba sendo encontrado pelas amigas da Rin. Essas garotas acabam confundindo aí o nosso protagonista com o Shinji, mas depois dele resolver esse mal entendido, uma das garotas diz que não é bom o Shirou ficar na escola até tarde, pois ele não participa de nenhum clube. Logo, o ideal seria que ele retornasse para sua casa o mais rápido possível devido aos assassinatos e crimes estranhos que andam ocorrendo ultimamente. Enquanto o Shirou voltava para casa, no ônibus, ele começa a se lembrar de quando ele era criança e estava no hospital. Basicamente, na época, ele sobreviveu a um incêndio graças a um homem que o resgatou em meio aos escombros. Esse mesmo homem acabou se tornando o pai adotivo do Shirou, e desde muito pequeno, o nosso protagonista sabia que o seu salvador era um mago. Ciente disso, o garoto cresceu desejando se tornar um mago para que assim ele pudesse salvar as pessoas igual um dia ele foi salvo. No dia seguinte, enquanto estava indo embora para casa, o Shirou se encontra com o Shinji na escada do colégio. Nesse momento, o nosso protagonista diz que deseja conversar com o cara sobre a marca no braço da Sakura. Em resposta, o Shinji rapidamente diz que não tem nada a ver com isso, e essa falta de preocupação com a sua própria irmã convence o nosso protagonista de que foi esse cara que fez isso. No fim, por não ter provas, o Shirou não faz nada e ainda aceita limpar o dojo da escola no lugar do Shinji para se desculpar pelas falsas acusações. O Shirou só foi terminar a limpeza pela noite, e agora todos da escola já haviam indo embora para casa. Do nada, o nosso protagonista começa a escutar o som de espadas se cruzando, e isso acaba chamando a sua atenção. Chegando perto do som, o Shirou se depara com dois caras travando uma batalha insana na escola. Nesse momento, o homem com a lança na mão sente a presença do Shirou. Daí, como essa escola deveria estar vazia, o maluco da lança começa a perseguir o nosso protagonista. Obviamente, o Shirou corre tentando achar um lugar para se esconder. Porém, o homem da lança o alcança e enfia sua lança bem no meio do coração do Shirou. Após ser atingido, o Shirou cai no chão já pronto para morrer. Nesse momento, a torça da carrinha aparece e encontra o Shirou caído igual bosta no chão. Ao reconhecer o nosso protagonista, a Rin decide usar uma espécie de pedra mágica que ela ganhou do seu pai para reestabelecer todos os seus órgãos que já haviam assinado um contrato com o Vasco. Dessa maneira, o nosso protagonista obviamente volta à vida, pois o contrato com o Vasco foi cancelado. No fim, o Shirou retornou para casa e ficou tentando entender como ele ainda estava vivo. E bom, ele nem teve muito tempo para pensar, pois o homem da lança apareceu novamente querendo o matar. E o cara só deseja matá-lo porque ele não pode deixar ninguém que presenciou uma batalha entre servos viva. Ao ser atacado, o Shirou obviamente tenta se defender e correr dos ataques do cara. Mas a diferença de força entre os dois é gigante. Daí no exato momento em que tudo parecia estar acabado para o nosso protagonista, ele acaba conseguindo invocar uma garota loira de armadura segurando uma espada invisível, que no caso é uma serva da classe Saber. Após ser invocada e reconhecer o Shirou como seu mestre, a Saber diz ter vindo em resposta ao pedido dele de ajuda. E agora ela irá protegê-lo. Dito isso, a loirinha da espada invisível começa uma luta alucinante contra o servo da lança. E depois de retrucar os ataques dela com um golpe extremamente poderoso e chamativo da sua lança, o homem da lança acaba recuando, pois a Saber acabou identificando a verdadeira identidade dele através desse golpe poderoso. E obviamente a identidade secreta de cada servo é meio que o ponto fraco de cada um deles. Depois que ele recua, a Saber diz estar sentindo a presença de mais dois inimigos. Dito isso, a beija da espada invisível corre em direção ao inimigo escondido, que no caso era o servo usuário de arco. Sem entender o que está acontecendo, o Shirou grita pedindo para sua serva parar o ataque e explicar tudo o que está acontecendo para ele. Nesse momento, a famosa torça à carrinha aparece e diz ser a mestra do arqueiro. Após aparecer, ela acaba explicando para o Shirou que ele entrou em uma espécie de torneio pelo cálice sagrado, que ocorre de décadas em décadas. Basicamente nessa parada, cada mestre tem um selo de comando em sua mão que lhe dá controle absoluto sobre um servo invocado. E o objetivo dessa guerra é até que bastante simples. Todos os mestres devem se enfrentar até que o mestre mais forte dos sete sobreviva e conquiste o cálice sagrado. Com o cálice em mãos, o vencedor poderá realizar qualquer desejo. Ainda sem entender direito essa história, o Shirou acompanha a Rin até uma igreja. Lá, a garota diz morar com um amigo do seu falecido pai, que no caso, é um padre extremamente poderoso. Segundo a Rin, esse padre pode ajudar o Shirou a entender melhor como essa guerra pelo cálice sagrado funciona, já que ele foi escolhido como encarregado para supervisionar essa guerra e se certificar de que todos estão cumprindo as regras. No fim, mesmo entendendo como tudo funciona, o Shirou demonstrou não querer eliminar os outros mestres e servos. Porém, o padre disse que o cálice não se materializa sem que um vencedor exista. Por isso, se ele não eliminar os outros, uma hora ou outra, ele vai acabar sendo eliminado. E no pior dos casos, um mestre maligno pode acabar obtendo cálice. E se isso acontecer, sabe lá que tipo de desejo ele pode realizar com tamanho poder. Segundo esse padre, há 10 anos atrás, o grande incêndio que ocorreu na cidade foi causado por uma dessas pessoas malignas. No fim, após ouvir tudo o que o padre disse, o Shirou decidiu ser um mestre e prometeu conquistar o cálice sagrado para que o mesmo não caia nas mãos erradas. Dessa maneira, ele formou a sua aliança e o seu pacto entre mestre e servo com a Saber. A mesma o aceita como seu mestre e jura ser leal e o proteger durante as sessões de porradaria desse rinho. Saindo da igreja, o Shirou, a sua serva e a Rin são surpreendidos pela chegada de uma garotinha acompanhada do seu servo, que no caso é um gigante. Ela se apresenta como Ilha, mas logo em seguida diz não querer saber o nome de todos ali presentes. Já que segundo ela, daqui a alguns minutos todos eles estariam mortos pelo seu servo, que no caso é um berserker. Dito isso, a garotinha fofinha ordena que ele ataque-os. Em resposta, a Saber assume a linha de frente da batalha para proteger o Shirou. Dessa maneira, a Saber trava uma batalha intensa com o berserker, que é basicamente um ser com uma força física monstruosa. Durante a luta dos dois, o berserker, além de mostrar a sua força absurda, ele também mostra ser ágil e habilidoso com espadas. No meio dessa treta toda, a Rin ordena o seu servo a dar assistência para a Saber em sua batalha contra o berserker. Então, o arqueiro, a não sei quantos quilômetros de distância, lança uma flecha insana na direção do berserker. Daí, com a ajuda da Rin e as suas pedras mágicas, a flecha atinge o berserker em cheio. Mas, infelizmente, isso tudo não foi o suficiente para causar dano no gigante. Depois disso, a Saber dá seguimento à batalha. Enquanto isso, a Rin estava sós com a garotinha chamada Ilyas. E, obviamente, as duas aí se enfrentam em uma batalha mágica. Mas a Rin acaba recuando, pois ela sentiu que não vai conseguir derrotar a Ilyas. Logo em seguida, ela e o Shirou vão até onde a Saber estava lutando. E lá, eles veem a Saber revelando a verdadeira forma da sua espada para aplicar um golpe poderoso que quase parte o berserker ao meio. E quando o inimigo finalmente parece ter sido derrotado, ele começa a regenerar os seus ferimentos na cara dura. Demonstrando que esse é o seu famoso fantasma nobre. Que, no caso, é um tipo de poder especial que cada servo tem. Bem distante dali, o arqueiro de cima de um prédio aproveita a guarda abaixo do inimigo e lança uma flecha poderosa usando o poder do seu fantasma nobre. Mas, infelizmente, essa flechada poderosa não fez nem mesmo cosquinha no berserker. Sentindo a pressão de dois contra um, a Ilyas decide recuar, pois esse arqueiro atacando a distância é um grande problema. Após elogiar o arqueiro, a Ilyas recua junto ao seu servo dizendo que irá deixá-los vivos por enquanto. No dia seguinte, o nosso protagonista acorda sem entender o que aconteceu. Então, a Rin foi lá e explicou que no dia anterior, ele desmaiou por conta dos seus ferimentos. Por isso, ela foi obrigada a trazê-lo para casa. Dito isso, a Rin vai embora. Dentro de casa, o nosso protagonista encontra a Saber em um cômodo descansando e meditando sozinha. Nesse momento, o Shirou pergunta se ela está bem. Em resposta, ela diz que sim e logo em seguida pede para ele nunca mais tentar protegê-la novamente durante uma batalha, pois isso seria a maior burrice que um mestre poderia cometer. Enquanto os dois tomavam aquele café da manhã bolado, a Saber explicou que enquanto ela e a Rin faziam os curativos aí no corpo do Shirou, os ferimentos dele começaram a se curar por conta própria. E a Saber acredita que isso tem a ver com as habilidades regenerativas que ela possui. Segundo ela, provavelmente os dois estão ligados de alguma maneira. Por isso, essa habilidade acabou sendo compartilhada. Do nada, o Shirou recebe um telefonema da sua meia-irmã, que no caso, é aquela doidinha que dá aulas na escola. Na ligação, ela pede para o nosso protagonista levar o almoço para ela. Então, o Shirou acaba indo acompanhado da Saber, que insistiu que não poderia deixar o seu mestre andar desprotegido. Dentro da escola, a Saber diz sentir um pouco de magia, mas segundo ela, o local não apresenta o pedido. No fim da tarde, enquanto voltavam para casa, o Shirou apresenta a Saber para a Sakura e a tal da professora meia-irmã dele. Nessa apresentação, o nosso protagonista explica para as duas que a partir de agora, a Saber irá passar um tempo morando com eles. Obviamente, as duas acabam desconfiando que o Shirou está traçando essa loirinha escondido delas. Por isso, as duas chegam a ficar com ciúmes do cara. No fim, as duas acabam aceitando a Saber. E depois do jantar, o Shirou pede para a professora acompanhar a Sakura até a sua casa, pois já está tarde demais. Porém, ela responde dizendo que isso não será possível, pois a partir de agora, ela e a Sakura também irão se hospedar na casa dele. E sem saber como lidar com isso, o Shirou acaba sendo obrigado a aceitar essa ideia maluca. No dia seguinte, vemos que a Sakura e a professora conversaram bastante com a Saber, e nessa conversa, elas se entenderam e chegaram à conclusão de que todas têm o mesmo objetivo, que no caso, é cuidar e proteger o Shirou. E quando o nosso protagonista estava indo para a escola, a Saber novamente insiste em não acompanhar, mas dessa vez, o cara consegue fazer ela ficar em casa, pois ela já verificou que na escola não tem nenhum tipo de inimigo, não tem nenhum perigo, tá safe, tá de boa. Mesmo concordando em ficar em casa, a Saber faz o Shirou prometer que irá usar um dos selos de comando no seu braço para invocá-la. Ao chegar na escola, o Shirou encontra a Rin no corredor. Nesse momento, a grota fica chocada ao ver que o Shirou é retardado ao ponto de ir para a escola sem o seu servo. Perceber isso, faz a Rin seguir com o seu caminho, ignorando completamente o nosso protagonista, que fica lá sem entender o porquê dela agir assim. Antes de começar a aula, o presidente do conselho istantil disse para o Shirou que a capitã do clube de arco e flecha da escola está desaparecida desde o dia anterior. E segundo uma aluna da escola, a última pessoa com quem a capitã do clube de arco e flecha interagiu foi o Shinji. E para piorar tudo, quando essa aluna desconhecida os viu, eles estavam discutindo e tudo isso aconteceu durante a noite. Desde esse dia, a capitã do clube de arco e flecha não foi vista nem mesmo em casa. Após ouvir isso, o Shirou já fica com aquela vontade de ir investigar o caso, mas a escola já estava completamente vazia. Nesse momento, a Rin aparece na escada e chama o Shirou de otário por ficar andando sem a sua serva para o proteger. E o fato dele estar dando esse mole está meio que forçando ela a querer removê-lo da guerra dos servos. Dito isso, a Rin mostra um selo de comando que ela tem no seu outro braço. E de acordo com ela, esse selo foi passado de geração em geração pela sua família. Graças a esse selo, ela pode lançar qualquer tipo de feitiço através desse braço. E nesse momento aí, os dois começam a se enfrentar e o Shirou obviamente fica tentando fugir da Rin, que agora está mega determinada a acabar com ele ali mesmo. Durante essa batalha, o Shirou tenta se proteger usando seu poder de consertar as coisas para reforçar objetos e se proteger das magias da Rin. Para não matar o Shirou, a Rin pede para ele entregar os selos de comando no seu braço. Porém, nesse momento, os dois escutam um grito vindo da parte de baixo da escola. Chegando do lugar, eles se deparam com uma aluna no chão, quase sem vida. E depois de uma rápida olhada, a Rin disse que a garota está assim, pois a sua mana foi sugada por um servo que fez isso na intenção de aumentar seu poder. E quando a Rin estava prestes a curar a garota, alguém vai lá e arremessa uma estaca na direção dela. Nesse momento, o Shirou usou o seu braço para salvar a Rin de ser atingida. Feito isso, ele sai correndo tentando descobrir de onde veio o ataque. Dessa maneira, ele acaba chegando até uma floresta, onde o seu inimigo estava escondido em meio às árvores e logo se revela como uma serva chamada Mística. Após a apresentação, ela já parte para cima do Shirou. Em resposta, o nosso protagonista novamente tenta se salvar a todo custo com o seu bastão fortificado. Daí, quando essa serva estava quase capturando o Shirou, a Rin aparece para ajudá-lo. E no fim, a inimiga deixou o Shirou para trás e fugiu do local. E mais uma vez, vemos a Rin ajudando novamente o Shirou com seus ferimentos. E por conta dela ficar ajudando ele direto, ela acabou desistindo da ideia de matá-lo. Até porque o cara acabou de salvar ela de um ataque furtivo. Daí, para cuidar melhor dos ferimentos do Shirou, a Rin acaba levando ele para a casa dela. Lá, ela propõe que eles façam uma entrega até que esse servo misterioso seja derrotado. Pois esse bagulho de ficar sugando mana dos alunos é algo que eles não irão permitir. Mesmo selando essa parceria com o Shirou, a Rin diz que isso não muda o fato de que eles serão inimigos aí no futuro. E depois disso tudo, a Rin ordena que o seu servo proteja o Shirou no caminho de volta para sua casa. Dessa maneira, o Shirou acaba sendo escoltado por um cara que na verdade deseja matá-lo. E ao ver o Shirou puto por conta disso, o servo do arco diz que só está obedecendo as ordens da sua mestre. E o Shirou pode ficar tranquilo e os servos não podem fazer suas próprias escolhas, senão ele já teria matado ele. Chegando em casa, o Shirou acabou se deparando com a Saber meditando para tentar contornar aí a sua preocupação. Em frente a sua serva, o Shirou explica tudo o que aconteceu na escola, incluindo o fato dele ter formado uma aliança temporada com a Tosaka Rin. Ao descobrir que o Shirou enfrentou um servo sozinho e nem mesmo usou um selo de comando para invocar, a Saber ficou boladona. Não só isso, mas o cara formou uma aliança sem nem mesmo a consultar. Apesar de tudo, a Saber acaba se alinhando com as ideias do Shirou. Porém, a partir de agora, ela irá treiná-lo, pois ele vive se metendo em batalhas que ela deveria lutar. No dia seguinte na escola, o Shirou vê o Shinji falando um monte de asneiras e zombando do fato da amiga do Shirou, que no caso é a líder do clube de arco e flecha, ter sido encontrada sem nenhum ferimento jogado em um beiro. Ao ouvir isso, o Shirou vai até o cara para tirar de satisfação. Nesse momento, o Shinji se irrita e diz não ter nada a ver com o desaparecimento da menina. Mesmo ele sendo a última pessoa a tê-la vista antes do ocorrido. Ao descobrir a forma como ela foi encontrada, o Shirou chega à conclusão de que ela também teve a sua mana sugada por aquela serva e deixa o Shinji de lado. Depois disso, quando todos foram embora da escola, o Shirou se encontrou com a Rin na biblioteca do colégio. E durante uma conversa entre os dois, a Rin percebe que o Shirou tem um certo poder que o ajuda a encontrar facilmente magias físicas por perto. Tudo isso porque o cara conseguiu encontrar um selo na biblioteca que pertence a uma magia de barreira feita em volta da escola pelo inimigo. E eles obviamente estão procurando acabar com essa barreira. Daí, para atrasar os planos desse inimigo, a Rin deseja desativar todos esses selos. No fim, depois de muito tempo encontrando e desativando esses selos, a Rin se despede e diz para o Shirou tomar cuidado. Porém, na hora de ir embora, o Shirou é surpreendido pelo Shinji, que agora revelou ser o mestre por trás da serva responsável pela barreira em volta da escola. E durante esse tempo todo, ele ficou aí observando os dois destruírem os seus selos. Após se apresentar, o Shinji tenta formar uma aliança com o Shirou. Porém, o nosso protagonista se nega a fazer isso e ainda usa sua bondade no talo para guardar segredos sobre o Shinji ser um mestre. Nessa mesma noite, enquanto o Shirou descansava após ter realizado aquela rotina brava de treinos, o nosso protagonista acaba sendo envolvido por uma espécie de linha mágica que acabam o prendendo. Essas linhas levam ele até um templo dos monges, no meio das montanhas. Nesse templo, uma mulher que diz ser uma mestra feiticeira e explica que é ela quem está por trás dos acontecimentos estranhos que andam ocorrendo na cidade. Segundo a mulher, ela está reunindo alma de pessoas inocentes para aumentar a sua força. E enquanto isso acontecia, a Saber sente o seu coração acelerar e logo percebe que o Shirou está em perigo. Então ela rapidamente vai em direção ao monte dos monges e sente a presença dele. Mas quando a Saber chega no templo, ela é repelida por uma barreira que impede a passagem de servos. Nesse momento, o servo da feiticeira, que no caso, é um samurai, aparece para enfrentar. Enquanto isso, dentro do templo, a feiticeira diz que pretende levar os selos de comando do Shirou e os seus circuitos mágicos. E quando a mulher começa a fazer o que ela disse, ela é atacada por várias flechas e logo em seguida, o Shirou acaba sendo salvo pelo servo da Rhin. E após o cara ser salvo, a cena corta para o servo da classe assassino iniciando um combate insano enfrentando a Saber. Do outro lado da tela, vemos o arqueiro revelando que essa bruxa é uma espécie de servo. E de acordo com o arqueiro, ela quebrou as regras dessa guerra. Se livrando do seu próprio mestre e usando a mana recolhida das pessoas dessa cidade nesse templo para invocar o seu servo da classe assassino. Dentro do templo, o arqueiro inicia uma batalha insana contra essa feiticeira que obviamente se mostra muito mais poderosa com sua magia. No meio da batalha, essa feiticeira prende o arqueiro em um campo mágico que o deixa imóvel. Porém, o arqueiro a surpreende puxando duas espadas e desferindo um ataque direto na sua inimiga. E logo em seguida, ele utiliza o seu fantasma nobre para atirar uma flecha bastante poderosa. Sem opções, a bruxa acaba recebendo esse golpe em cheio e obviamente ela fica gravemente ferida. E ao invés de eliminar a bruxa, o arqueiro abriu a boca e disse que ele só recebeu a ordem de salvar o Shiro e evitar combates desnecessários. Ao ouvir isso, a feiticeira tenta propor uma aliança entre eles. Mas o Shiro nega, pois ele nunca iria se misturar com uma pessoa que se aproveita de inocentes para ficar mais forte. No fim, a maguinha se retira do local e depois disso, o arqueiro explica para o Shiro que ele a deixou ir embora, pois ele deseja que ela continue com seu plano de sugar a energia e se torne cada vez mais forte. Assim, ela vai conseguir reunir forças para eliminar o berserker. E segundo o arqueiro, ele vai lidar com a bruxa e o seu servo assassino logo depois que isso acontecer. Ao ouvir isso, o Shiro fica bolado com o arqueiro e já tenta impedir o plano dele indo atrás da feiticeira. Daí quando o Shiro dá as suas costas, o arqueiro puxa uma espada e o ataca. Dessa maneira, ele impede o nosso protagonista de desperdiçar sua vida indo atrás da mulher. No meio dessa confusão, o Shiro cai a escada e acaba indo parar na entrada do templo. Nesse momento, a Saber, que estava bem perto, corre para socorrer o Shiro, que já estava bastante ferido. Nesse momento, o servo da classe assassino, que é um samurai, reconhece a bravura e a lealdade da Saber com seu mestre e diz que irá esperar uma outra oportunidade para enfrentar e receber toda a atenção e poder dela em uma batalha até a morte. E do nada, o arqueiro tenta atacar o assassino. Daí, enquanto os dois estavam lutando nas escadarias do templo, a Saber aproveita a oportunidade para fugir com o Shiro desse lugar. No dia seguinte pela manhã, o Shiro acorda e se sente melhor. E por incrível que pareça, os ferimentos dele já estão curados. Logo cedo, antes de ir para a escola, o rapaz inicia o seu treinamento com a Saber. Por conta do treino, ele chega atrasado e na hora do intervalo, a Rin fica esperando inquieta pelo Shiro na porta da sala. Juntos, os dois vão até o terraço da escola. Enquanto almoçavam, a Rin pede desculpas pelo que o seu servo fez na noite passada. Após pedir desculpas, a Rin disse que usou um selo de comando do seu servo para que ele nunca mais ataque o Shiro enquanto eles forem aliados. Dito isso, a Rin revela já saber que o Shinji é um mestre. Porém, ele não representa perigo para ela, pois ela sabe que ele é um fracote no uso da magia. Além disso, a Rin diz que o Shinji tentou formar uma aliança com ela na escola, mas ela o negou dizendo que já tinha fechado a parceria com o Shiro. No fim, a Rin explica que eles devem se preocupar com um outro mestre que está na escola. Do nada, os dois escutam um barulho estrondoso. E o que aconteceu foi que o Shinji acabou de levantar uma barreira mais forte e completa do que nunca. Ao ouvirem um som, os dois correm imediatamente para ver o que aconteceu. E na sala de aula, eles se deparam com todos os alunos desmaiados. Vendo essa cena, o Shiro fica furioso com o Shinji. Nesse momento, aquela serva mística faz vários espectros brotarem em forma de esqueletos do corredor da escola. E quando a Rin estava sendo atacada por eles, o Shiro brota com seu famoso bastão fortalecido com sua magia. Nesse momento, ele salva a garota, mas logo em seguida, os dois são cercados por mais monstros. Sem escolhas, o Shiro gasta um selo de comando e invoca a Saber, que já chega destruindo os esqueletos e os salvando dessa situação. Após ela brotar, o Shiro pede para ela cuidar do servo naquele andar, enquanto ele e a Rin vão atrás de destruir essa barreira que o Shinji levantou. Enquanto as duas servas travam uma luta no corredor, o Shiro tenta ir até o laboratório de química, pois o Shinji está lá. Quando eles finalmente o encontram, a Rin acerta o Shinji com um belo chute. E logo em seguida, coloca o garoto contra a parede e o obriga a desativar essa barreira em volta da escola. Porém, por algum motivo, o Shinji parece estar em um estado de choque, com medo de algo. Quando o Shiro entra na sala, ele vê que a serva do Shinji, por algum motivo, já foi morta por um outro servo que estava na escola. Ao ver isso, a Rin diz para o Shinji dizer quem é esse outro servo. Porém, o Shinji estava louco demais para conseguir responder algo. Eu só sei que o cara saiu correndo dizendo que o Shiro e a Rin seriam os próximos a serem mortos. Um tempo depois disso, todos os alunos da escola foram levados para um hospital, e felizmente nenhum deles morreu. Ninguém assinou um contrato com o Vasco. Depois desse evento, a Rin passou a acreditar ainda mais que esse mestre oculto também é um aluno dessa escola. Então, ao invés de assustá-lo de uma vez por todas, ela na verdade quer manter esse inimigo por perto, para assim descobrir quem é o filho da mãe. Um tempo depois, durante a noite, vemos o Shinji desesperado indo até a igreja para solicitar a sua saída da guerra pelo cálice sagrado, pois ele perdeu seu servo. Em resposta, o padre o convence a continuar na guerra, e até mesmo o oferece um novo servo. No outro dia, vemos que todos os alunos puderam voltar para a escola normalmente. E em uma conversa privada com o Shiro, a Rin diz que o tal do Issei pode ser o mestre daquela feiticeira. E ela só bota fé nisso, pois o Issei é um aluno transferido da escola do Templo dos Monges, que no caso, é o local onde a feiticeira está. Ao ouvir isso, o Shiro se nega a acreditar, pois ele não consegue imaginar o seu amigo fazendo tantas coisas horríveis. Porém, a Rin diz que o Issei pode muito bem estar sendo usado pela feiticeira. No fim desse papo, o Shiro promete investigar o seu amigo e descobrir se ele é ou não um mestre. Dito isso, o Shiro vai até a sala do Grêmio e obriga o Issei a tirar sua roupa. Tudo isso na broderagem para ver se o seu parceiro tinha algum selo de comando que os mestres têm. Na hora da saída, o Shiro procura pela Rin na escola, mas a garota já tinha ido embora para casa. Daí, no caminho de volta para casa, o Shiro vê a Rin atrás de um poste, e chegando perto da garota, ela o puxa pelo braço, o leva até um beco e revela estar espionando um cara de cabelo louro. O cara estava um tempão em frente à casa da Sakura, e agora ele simplesmente resolveu ir embora sem levantar mais suspeitas. Depois que o cara foi, o Shiro afirmou para Rin que o seu amigo, o Issei, é indocente. O cara é o protagonista de High School DxD. Tem nada a ver com o servo nessas paradas, não. No dia seguinte na escola, o Shiro presencia o Issei e seu professor conversando sobre um certo assunto pessoal. Então, na hora do almoço, o nosso protagonista pergunta para o seu amigo se ele e o professor Kuzuki são tão próximos assim. O Issei responde dizendo que esse professor é como um verdadeiro irmão para ele. Pois antes, os dois moravam juntos, debaixo do mesmo teto, no Templo dos Monges. Nesse momento, a Rin escuta tudo e já pede para o Issei dar a ela mais informações sobre o professor Kuzuki. Então, o Issei diz que não sabe muito sobre o cara, pois atualmente ele está morando em um canto separado do templo com a sua futura esposa. Depois de ouvir isso, a Rin chega à conclusão de que o professor Kuzuki é o tal do mestre oculto na escola, e a tal da noiva dele provavelmente é a feiticeira. Durante a noite, a Rin e o Shiro acompanhados da Saber vão até a única estrada que existe até o Templo dos Monges. Lá, eles ficam esperando, pois uma hora ou outra o professor iria passar por esse local. Quando eles finalmente veem o professor andando pela estrada sozinho, a Rin lança um tiro mágico no Kuzuki. O cara recebe o tiro e cai no chão, porém ele demonstra ter sangue de carioca, pois de alguma maneira ele não morreu. Após se levantar com a ajuda da sua esposa, que no caso é aquela feiticeira, todos os nossos personagens principais confirmam que eles são mestre e servo. Porém, esse professor não está sendo controlado pela feiticeira. E a única coisa que esse cara não sabia é que essa feiticeira está drenando a mana das pessoas inocentes por puro benefício próprio. Porém, o professor Kuzuki não está nem aí para as escolhas que a feiticeira toma. Após o cara falar isso, a Rin, que ainda estava escondida, bota a cara no campo de batalha e tenta atacar a feiticeira. Nesse momento, a Saber corre em direção do professor para eliminá-lo e acabar com isso. Porém, mesmo sendo apenas um professor, o tal do Kuzuki é habilidoso ao ponto de conseguir parar a espada da Saber entre o seu joelho e suas mãos. Depois disso, a batalha entre o professor e a Saber se intensifica e, por incrível que pareça, o Kuzuki consegue acertar um golpe que quase coloca a Saber para mimir. Vendo a Saber dando mole, a feiticeira diz que irá terminar de matar a Saber e pede para que o seu mestre cuide do Shirou e da Rin. Então, o professor que prega a igualdade entre homens e mulheres vai para cima da Rin sem dó nem piedade e, quando tudo pareceu estar perdido para ela e para o Shirou, o nosso protagonista percebe a sua fraqueza e, para derrotar o seu professor, ele sabe que precisa de uma arma forte e a altura do cara. Então, utilizando sua magia, o Shirou materializa suas espadas poderosíssimas para a batalha e, dessa maneira, ele consegue lutar de igual para igual com o professor. Vendo essa reviravolta na batalha, a feiticeira acaba pegando seu mestre e fugindo da batalha. Do outro lado da tela, vemos o Shinji se encontrando no esgoto com um cara loiro que estava em frente à sua casa no outro dia. Esse cara loiro revela ser o novo servo do Shinji e promete ajudá-lo a se vingar do Shirou. Mas ele só vai fazer isso depois que ele terminar de resolver alguns assuntos pendentes. No dia seguinte, vemos o Shirou e a Saber descansando para recuperar suas energias. Mais tarde, na escola, vemos a professora dizendo para todos que o professor Kuzuki está doente e, por conta disso, ele vai ficar alguns dias sem dar aulas. E, durante o seu dia a dia, o Shirou começa a sentir os efeitos colaterais de ter forçado seu corpo até o limite só para conseguir projetar umas espadas. Um tempo depois, já em sua casa, o Shirou recebe uma visita da Rin. E ela só foi até a casa dele, pois o Shirou nem mesmo falou com ela na escola. Então, durante um jantar, os três começam a discutir algumas estratégias para eles enfrentarem a feiticeira no Templo dos Monges. Para derrotá-la, bastava apenas a Rin usar o seu servo, mas, por algum motivo, ela estava evitando o invocar. No fim, para melhorar a comunicação entre todos eles, a Rin decide morar na casa do Shirou até que a parceria deles se esgote. Um tempo depois, a professora chega em casa e, mais uma vez, o Shirou é obrigado a inventar uma desculpinha para mais uma garota vir morar na casa dele. E, mais uma vez, a Prof. Mei, o irmão do Shirou, fica furiosa e diz que ele está tentando montar um Harry. Antes de dormir, o Shirou e a Rin conversam um pouco e, agora, a garota está achando o nosso protagonista mais interessante. Durante essa conversa, a Rin revela ter se divertido bastante desde que ela o conheceu. E, como o Shirou não correspondeu à Rin da mesma maneira, a garota decide logo dormir no quarto de hóspedes da casa. Um tempo depois, o arqueiro apareceu no armazém onde o Shirou estava treinando. E, basicamente, o servo da Rin sabe uma maneira de lidar com as recaídas e tonturas que o Shirou vem sentindo em seu corpo por ter atingido os limites do seu corpo naquela batalha anterior. Ele só sabe como lidar com isso, pois, antigamente, ele já passou por algo meio parecido, sabe? Como se eles fossem a mesma pessoa, não dando spoiler aqui nem nada. Para ajudar o Shirou, o arqueiro fez alguns ajustes nas costas dele usando magia. E, logo em seguida, o arqueiro colocou os circuitos mágicos do Shirou de volta em seus devidos lugares. E, após fazer esse tratamento no corpo do Shirou, o arqueiro diz que, em três dias, o nosso protagonista deve estar completamente bom para lutar. Não só isso, mas, a partir de agora, o nosso protagonista iria estar muito mais poderoso do que antes. E, agora, o seu corpo iria suportar toda a pressão de boas. No dia seguinte, o Shirou acorda cedo, como de costume. Mas, ele acaba acordando a pobre da Rin, que só queria dormir mais um pouco. Daí, enquanto os dois tomavam aquele café da manhã no grau, a Saber pergunta se o Shirou está melhor, e ele diz que está pronto para morrer lutando. Após ele falar isso, a Rin pede para ele se arrumar, pois eles vão juntos até uma cidade vizinha. Prontos, todos acabam indo juntos nesse passeio, e a Saber só foi para evitar que o Shirou gaste mais um selo de comando invocando ela novamente. Durante esse encontro, que mais parece um passeio, o trio se diverte bastante visitando lojas, restaurantes e até mesmo praticam esporte. Na hora do almoço, a Rin preparou um piquenique para todos comerem enquanto conversavam sobre a vida. Feliz com esse passeio, o Shirou agradece a Rin por planejar tudo, e diz estar gostando do fato dela estar passando alguns dias na casa dele. No fim do passeio, todos entram no ônibus e começam a ir embora. Daí, enquanto eles passavam por uma ponte, a Saber percebe algo estranho acontecendo e alerta o Shirou. Nesse momento, eles veem que por algum motivo o ônibus está sem motorista. Do nada, a ponte se quebra e o ônibus cai no meio do rio. E foi só nesse momento que os três perceberam que eles, na verdade, estavam em uma realidade criada pela feiticeira. Para piorar tudo, a feiticeira aparece em frente a eles, com a profe meia-irmã do Shirou sendo feita de refém. E segundo a inimiga, ela irá libertar sua refém se o Shirou der a ela os seus circuitos mágicos e a Saber de brinde. E quando o Shirou demonstra não querer se unir a ela, a feiticeira diz para ele fazer logo o que ela quer, senão ela irá matar a sua profe. Sem saída, o Shirou acaba aceitando abdicar de tudo que ele tem para lutar em troca de uma vida. Daí, quando a feiticeira estava se aproximando do braço do Shirou, a Saber reage a meliante e consegue libertar a refém. Nesse momento, o Shirou usa toda a sua sabedoria gritando para a Saber parar de arriscar sua vida. Essa ordem faz um selo de comando se ativar, e a feiticeira aproveita a oportunidade para atacar a Saber sem dó nem piedade. Logo em seguida, a feiticeira ativou um poder do seu fantasma nobre, que consiste em transferir os selos de comando de um mestre para ela. Graças a esse poder, a feiticeira se torna a mestre da Saber, e a primeira ordem que ela deu para a Saber foi a de matar a Rin. E novamente, em um surto de inteligência, o Shirou entra na frente da Rin para proteger a garota. Então, com lágrimas em seus olhos, a Saber diz para o Shirou fugir desse local junto com a Rin e a sua profe. Mas a bruxa não concorda com isso e tenta impedir a fuga do trio. Nesse momento, o arqueiro aparece nessa dimensão que a feiticeira criou e começa a arremessar suas flechas contra ela. E depois que ele abre um buraco na barreira da feiticeira para que a Rin e o Shirou escapassem, a inimiga acaba recuando, levando consigo a Saber. Um tempo depois, vemos que agora o Shirou não é mais o mestre da Saber, e por isso ele irá precisar de alguns dias para se recuperar. Perto dali, estava a profe dormindo sob um feitiço de sono que a feiticeira lançou sob ela. Um tempo depois, no Templo dos Monges, vemos a feiticeira ordenando seu servo da classe assassino a ficar vítima na entrada com todas as suas forças. Resumindo, ela não quer ninguém entrando no templo. Porém, o servo dela tenta negar as ordens da sua atual mestra. Em resposta a isso, a feiticeira ataca o cara e quase o mata. No fim, ela diz que na próxima vez ela irá matá-lo caso ele não obedeça. Depois disso, a feiticeira vai até a igreja para tentar proclamar o seu prêmio. Pois segundo ela, essa guerra já está ganha. Em resposta, o padre diz que o cálice só vai brotar quando houver somente um único servo vivo. Ao ouvir isso, a mulher inicia uma luta contra o padre. Porém, esse padre é sinistro ao ponto de conseguir descer o cacete nos monstros que a feiticeira invocou. Enquanto isso, do outro lado da tela, vemos o Shiro se encontrando com a Rin em cima de um prédio. Lá, a garota ordena que o Shiro se afaste da Guerra do Cálice Sagrado, pois agora ele é apenas um civil. Logo, a única opção que ele tem é ir buscar abrigo na igreja. Caso contrário, ele pode acabar indo de Vasco, igual ele quase foi no início da história. Dito isso, a Rin já pula do prédio e o seu servo a pega no colo. Já o Shiro ficou lá, não é ó triste. Porém, como ele é o protagonista dessa história, eu digo para vocês que na próxima parte desse vídeo, vocês vão ver ele dando a volta por cima e arregaçando todo mundo. O título desse vídeo não é Clickbait.